P.F. diz que Temer recebeu 31,5 milhões de reais de vantagem por participar de organização criminosa. De acordo com os investigadores da Polícia Federal, o Bananão do Temer seria o chefe do quadrilhão do PMDB, onde tinha como função oficializar os atos praticados pelo ex-deputado e coleguinha de partido, Eduardo Cunha, que, para quem não sabe e continua preso em Curitiba, seria o responsável pela parte obscura das negociações entre empreiteiras e estatais, ajudando assim a saquear os bolsos dos otários dos brasileiros. Aliás, para complicar ainda mais a vida do Bananão, foi aberto mais um inquérito para investigar o presidente. É, Temer, você só não tá na cadeia ainda, porque possui como escudo esse seu cargo de presidente. Mas em 2019 só já acaba, hein? Hashtag Temer na cadeia. Não vendo o meu país. Sindicatos lançam campanha contra a venda de estatais. Chora, pelegada. Os sindicalistas estão tentando convencer a população de que privatizar as empresas anunciadas em agosto pelo governo não seria uma boa ideia. É, realmente não é uma boa ideia mesmo, não. É uma excelente ideia. Afinal de contas, em sua grande maioria, estatais só servem para sugar o nosso dinheiro e ainda dão prejuízo. Ai meu, mas o problema não são as estatais, mas os políticos corruptos que roubam elas. Calma, filha da puta. Porque políticos corruptos sempre vão existir em qualquer país. Mas uma das formas mais simples de se tentar combatê-los é justamente acabando com a sua fonte de renda. Ou seja, acabando com as estatais, que só servem de moeda política, cabide de emprego, catalisador para corrupção e desvio de dinheiro público. Além de prestar serviços péssimos para a população. Portanto, é por essas e outras que tem que privatizar essa porra toda. Hashtag Privatiza Tudo. E aí, já comprou seu tarinho? Então faça que nem o Flávio Abrão, que levou o tarinho para passear na Noruega. Oh, que legal! Leva aí, ô caral! O quê? Ainda não comprou o seu? Então corre lá na lojinha. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quero receber mais fotos, hein? Sem diploma, Joesley pode ficar preso em cela comum. Chupa, Joesley! Olha aí o que dá no estudar. Ou melhor, olha aí no que dá a cometer crimes. Por não possuir diploma de ensino superior, caso seja transferido da Polícia Federal de Brasília, o bilionário e bandidão Joesley Safadão, terá que ficar encarcerado numa cela comum com outros presos. É, nessas horas eu tenho certeza que vai ter muita gente torcendo para que algum pirocudo na cadeia não deixe faltar linguiça para esse açougueiro safado. Hashtag Não, não vai ser preso. Hashtag Sabe de nada, inocente! O homem é um estúpido. A crítica do Papa aos que negam mudanças climáticas. Imagina o curto-circuito na cabeça dos conservadores numa hora dessas. Pois o líder máximo do catolicismo, ou o próprio representante de Deus na Terra, disse que quem nega as mudanças climáticas tem que perguntar aos cientistas. Eles são claros e precisos. Além de dizer também que a história julgará os líderes mundiais que nada fazem para minimizar os danos causados ao meio ambiente. Novo Super Nintendo chega ao Brasil em 20 de outubro por mil reais. Acredite se quiser, a edição retrô do Super Nintendo vai chegar ao Brasil no dia 20 de outubro e custará uma pechincha de 999 fucking reais. Ou seja, provavelmente o mais caro do mundo. Enquanto isso, esse mesmo videogame será vendido nos Estados Unidos por cerca de 80 dólares, ou 250 reais. Hashtag Chupa Mundo Hashtag Aqui é Brasil, porra. E pra finalizarmos essa edição... Apple lança iPhone X com preço a partir de 999 dólares. Uh, gente, prefiro investir essa grana toda em orgias e em artes degeneradas. É, mesmo, é. Foda-se. E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí, curtiu? Então se inscreve aí nessa bagaça, clica na merda no sininho pra não perder nenhum vídeo novo e regaceira nesse like. Ah, e não se esqueça de conferir as novas camisetas da edição limitada na lojinha do Canal do Otário. Eu vou deixar o link aqui, na descrição do vídeo. E amanhã, quem sabe, tem mais.